Você sabe por que os captadores do contrabaixo, eles têm as posições certas em relação mais perto do braço, mais perto da ponte, central? Será que muda em relação ao timbre a alocação desses captadores no corpo do seu instrumento? Se esse assunto, ele interessa a você, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. Do mesmo jeito, se você não for inscrito ou inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like. Do mesmo jeito, algum tipo de comentário para que eu venha a ler e responder a todos os comentários. As redes sociais passam aqui abaixo no rodapê do vídeo para que você conheça um pouco mais do meu trabalho, que realmente vem abençoando a vida de muitas pessoas, ok? Vamos lá. Você pode perceber através das fotos que vão passando no decorrer do que eu vou falando, das posições dos captadores no braço, na ponte, no meio, somente um captador no meio do corpo do baixo. Será que isso influencia? Com certeza sim. Nós chamamos isso de alocamento. Quando você tem, no caso, um contrabaixo de captação Precision Bass, pode perceber que o captador Precision Bass fica exatamente no meio do corpo do contrabaixo. Não é isso? Por quê? Para poder captar um pouco mais de som grave que o instrumento pode oferecer. Como que funciona a captação de som? Sabemos que o captador, já diz o próprio nome, ele capta. Mas ele capta a vibração de onde? Quando você toca no braço do instrumento, o primeiro contato que o instrumento recebe é as cordas vibrando e aonde você está apertando na escala. Então, a escala que recebe a primeira onda sonora que passa para o braço vai para o corpo, que é prafusado, interiço ou colado, e por sua vez o captador faz a transmissão dessa onda sonora que foi captada para o amplificador. Então, quando você passa a entender mais sobre isso, é um assunto muito importante porque você não fica na mão. Você vai extrair exatamente o som que você quer do contrabaixo. Por isso que muitas vezes o contrabaixista, que é um som mais estalado, mais brilhante, ele escolhe madeiras claras. Mas isso é um outro assunto na qual já foi também explicado em um outro vídeo. Quando o captador está mais perto da ponte, ele está mais brilhante o som, ele fica mais estalado, a corda vibra mais, porque ela está pegando desde o braço até a ponte. E como o captador está alocado perto da ponte, o som fica mais estridente. Por quê? Porque a corda está mais tensa, certo? Automaticamente, quanto mais perto do braço o captador estiver, a corda vai vibrar muito mais. Ela vai ficar literalmente balançando, certo? Então a corda vibra a onda sonora dela mais, fazendo com que capte um som mais encorpado, grosso, independente da madeira, avelodado. Muita gente acaba preferindo o quê? Um contrabaixo, por exemplo, um Music Man. Ele só tem um captador, se for os modelos tradicionais, certo? Pode ver que eles não estão nem no corpo e nem no meio. Eles estão lá perto da ponte. Mas, com um sistema que você consegue, através de uma chavinha seletora, defasar o captador ou não. E ainda que você coloque a chave defasada, como se fosse pegar a bobina da frente, mesmo assim, vai ficar com o sucesso extremamente definido, mas não vai dar um corpo de que um contrabaixo, o precision best tem. Analisa, por exemplo, nas fotos que eu já havia dito, os captadores, onde eles estão alocados, naqueles modelos primeiros, que muita gente chama de telebest, que é telecaster best. Alguns precision best mais antigões, na verdade, os primeiros contrabaixos precision que foram feitos, eles têm o captador até um pouquinho mais pra frente do que o próprio captador precision best. Pode dar uma analisada que é um captador single, ele não é um captador como é do precision best, assim, enviesado, aonde ele faz bobina dupla. Uma posição da bobina invertida de um jeito e depois a outra bobina de outro jeito enrolada. Dessa forma, evita o ruído, ela cancela o ruído. Por isso a gente chama de ram cancelling. É um captador que é de bobina invertida, aonde essa inversão dá uma cancelada no ruído. Agora, os captadores single coil, que são como se fossem os captadores de asbest, por exemplo, os mais colocados geralmente na ponte. Se for um de asbest, lógico que vai ter na ponte e no braço, mas são dois captadores singles, aqueles que têm uma burguina simples enrolada, certo? Pode perceber, se você for comprar um contrabaixo mais antigo, o pessoal chama de telebest, ou mesmo os precision best antigos, você vai perceber que o captador dele, seja humbucker ou mesmo single, ele vai ficar praticamente bem mais pra frente do corpo do instrumento. E dando aquele corpo no instrumento de uma forma muito, muito valorada. Existem aqueles contrabaixos também, da Gibson, que eles parecem uma guitarra acústica. Pode perceber que no final do braço, ele tem um captador humbucker ali. A pessoa chama de frigideira porque ele é todo metalizado e tal, tem uns furinhos, né? Mas é um captador humbucker, certo? Acabou o braço, já vem o captador encostado no corpo. E pode ver que no meio e no final do corpo, não tem captador nenhum. E o som fica extremamente encorpado e avelodado. Então, se você, no caso, que pretende fazer um contrabaixo com algum luthier, e você, no caso, não entende exatamente da posição, mas você gosta do instrumento, saiba que se você tem esse direito de escolher pra fazer à mão o instrumento, e você gosta do timbre, daquele contrabaixo, por exemplo, o precision bass ou o jazz bass, você pode mandar fazer o mesmo formato do shape do corpo. Só que você pode pedir pro próprio luthier avançar ou retroceder, ou aproximar os dois captadores, que são os que você gosta. Por exemplo, olha, eu quero fazer um captador precision bass no braço e um captador jazz bass na ponte. É o famoso PJ, né? De precision bass e jazz bass. Você vai falar assim, só que é o seguinte, eu quero deixar o captador do precision bass mais jogado pro braço, né? E o captador de jazz bass mais jogado pra ponte. Ou então, olha, cara, eu gosto muito do timbre do precision bass, mas ele tem um som mais brilhantinho, mais agudinho, mas com essa própria captação de precision bass. Você pode colocar um precision bass no braço e um precision bass na ponte. Já existem alguns modelos da Fender também que fazem isso. Mas o que manda nesse vídeo é a alocação dos captadores. Se eles vão ficar no meio, pode perceber os contrabaixos fretless, eles têm, geralmente, um captador só, humbucker ou single, jogado lá pra ponte, porque ele não tem traste, pra roncar bastante, pra ter bastante vibração, mas pra não embolar o som, o som grave. Sim, pegando mais a ponte, que fica um som mais brilhante. Então a gente chama apelida que o baixo literalmente meia. Bom, esse é um vídeo de informação muito importante. Deixe o seu like e não deixe de me seguir nas redes sociais. Agora você no próximo vídeo, Jesus abençoe, tudo de bom. Deixe o seu like e não deixe de me seguir nas redes sociais.